São 104 semanas a partir do final desse ano agora, tá chegando. Eu continuo firme com você, por mais que tem pessoas que tentam nos desconectar, entendo que você deu sua palavra pro Nunes, não te cobrei isso de forma nenhuma, você é um cara de palavra e eu sei que a gente vai fazer junto. A direita ela não tem dono, a liberdade não tem dono, mas você representa o marco, você é que levantou essa bola da direita num país e a gente nunca vai esquecer disso. A gente não vai baixar a cabeça pra comunista, não vamos fazer o que o Valdemar Costa Neto quer, mas eu quero que você saiba que os nossos princípios, fundamentos são os mesmos e a gente vai levar esse país pro mesmo lugar. E que se levante mil Bolsonaros, mil Nicolas, mil Pablos Marçal, que se levante vários. Esse movimento não é de uma pessoa, de um grupo, esse é o movimento do brasileiro. Assista o vídeo aí, um beijo no seu coração e tamo junto. Pelo Brasil, por São Paulo, até depois do fim. Ninguém nunca compreendeu a sua paixão em defender essa nação. Foi um sacrifício, uma falha do sistema. Mas quem conhece você de perto sabe o coração que você tem. O coração ensinável, a simplicidade. Como foi bom ver uma falha do sistema, chamada Bolsonaro, governando esse país. Esse Brasil tem jeito. Um homem simples, que tava pronto pra levar o Brasil pro próximo nível. Quero te falar algo, Bolsonaro. Você marcou a história desse país. Muitas pessoas não te compreenderam. Mas você, com simplicidade, mostrou um verdadeiro patriotismo. Você mostrou que o cargo de presidente pode ser ocupado por pessoas simples. E não é o fim. Daqui a 208 semanas, nós vamos pegar essa faixa de volta. Obrigado, porque nunca os brasileiros tiveram um patriotismo como esse. Você marcou a história do Brasil. Você deixa de ser um mito e vira uma lenda.